Oi, aí, tá bom, glória a Deus, que bom estarmos aqui né gente, amém? Muito importante estarmos aqui, e o aqui, é os dois aqui, aqui, por estar aqui, e aqui na presença de Deus, que esteve conosco o dia todo, amém? Ele não nos deixa nunca sozinho, então esses fins de semana, domingo, essa coisa toda, a gente vem aqui se encontrar, para compartilhar o que Deus fez com a gente, para animar aqueles que estão fracos, para convidar aqueles que não estão dentro desse reino maravilhoso, que é o reino de Deus, por isso que nós estamos aqui, amém? É importante né, amém? Dar uns glórias, cantar uns hino né, sentir a maior presença de Deus ali, uma coisa maravilhosa, sentir a presença de Deus, há quase 40 anos, que eu gosto de entrar na igreja e cantar né, eu sou pastor, mas eu gosto de, está bem no comecinho do louvor, para cantar para Jesus, eu não fico pensando ali né, eu vou pregar daqui a pouco, eu lembro primeiro que Jesus está aqui, e Ele me ama, e Ele quer me ajudar sempre, porque eu preciso muito de ajuda, eu sou muito fraco, sou muito pequeno, eu olho para dentro de mim e fico assombrado, porque há um universo aqui dentro, que só Deus pode sustentar, eu não tenho condição, eu não sei como você sente por dentro, eu não sei como essa humanidade, eu não sei que segurança, é essa que as pessoas tem, de não depender tanto de Deus, eu tenho uma dependência de Deus, num abismo muito grande dentro de mim, é algo muito profundo, e eu me sinto seguro, porque eu sei que Deus está lá, segurando lá dentro, e eu vou falar sobre isso hoje, sobre o reino de Deus dentro de nós, e esse é o motivo de eu ser um crente, né, esse é o motivo de eu ter entregado a minha vida para Jesus com 24 anos, e hoje eu estou com 61 e servindo a Deus ainda, porque eu sou desesperado por Deus, não é coisa de ser evangélico não, é um desespero por Deus, eu tive um encontro com Deus dentro de uma igreja católica, para você ter uma ideia, eu desesperado por Deus, com 24 anos de idade, perdidão, eu ia para a cidade comprar uns materiais lá para fazer artesanato, e eu entrava dentro daquela igreja católica, lá na Praça da Sé, e eu abria meu coração, aquela Praça da Sé, a cidade tão agitada, e aquela igreja, eu chegava ali, e ficava em paz naquela igreja, eu sentava naqueles bancos, tinha aquelas imagens todas, mas tinha a imagem de Jesus, eu ficava olhando para Jesus, e falando, ô Jesus, ajuda eu aí, meu, eu não sabia orar, né, então era um papo meio assim de malandro, né, do mundo, aí Jesus, estou no sufoco aí, meu, só tristeza, Senhor, quantas vezes eu entrei lá até, tinha bebido umas, né, e entrava lá e olhava para Jesus, chorava, e ali foi o começo da minha conversão, dentro de uma igreja católica, eu comecei a levar Cristo a sério, dentro de uma igreja católica, nem conhecia o padre, irmão, nem conhecia o padre, nem o padre sabe disso, que eu entrava lá com tanto sufoco, com tanto desespero, minhas duas filhas pequenas, a Samanta tinha, acho que, uns dois anos, uns dois anos, Sabrina, uns meses, né, uma situação difícil na família, eu desesperado, gente, desesperado, se naquela época eu não tivesse achado Jesus, eu já não teria existido mais, porque era uma época que eu tentei suicídios, época que eu estava bebendo demais, eu tenho certeza que eu ia morrer de uma cirrose, qualquer coisa, como é bom encontrar Jesus, gente, como é bom, você não ter religião, mas ter Jesus, porque Jesus é uma pessoa, uma pessoa que te acha, não é eu que achei Jesus, Ele me achou, cansado e oprimido, na frente daquelas imagens todas, às vezes a gente fala tão mal das imagens, mas Deus não estava olhando eu ali como idólatra, Deus estava olhando, eu dentro de uma igreja católica desesperado, olhava para a imagem, cada uma delas eu pedia qualquer coisa, acendi uma vela para uma, para a outra, falei, não sei para quem eu peço aqui, você fica tão desesperado, gente, mas aquele Jesus da cruz, eu olhava para ele, eu ficava com dó dele, porque o Jesus da cruz lá na igreja, é todo arrebentado assim na cruz, todo cheio de sangue, eu pensava assim, eu vou ferrar o Senhor também, não é Jesus? aí que fizeram com o Senhor, e mal sabia eu que ele estava vivo, vivo, fora daquela cruz, aquela imagem de morte saiu, e apareceu um Jesus vivo na minha presença, dizendo, Orlando, eu vou guiar seu caminho, eu vou guiar suas filhas, eu olho tantas meninas por aí, gente, com tanta dificuldade, vivendo umas vidas assim, tão difíceis, e eu não, eu sempre lembro das minhas duas filhas, falo, Senhor, o Senhor mudou o destino, até das minhas filhas, o Senhor me alcançou, o Senhor alcançou minhas filhas, porque por mim mesmo, minhas filhas, eu não dei nada para elas assim, que elas pudessem ser o que elas são hoje, mas Jesus cuidou de mim, delas, dos maridos, do outro lado, estava cuidando também dos maridos, do Renan, do Tiago, e agora está cuidando dos meus netos, e está cuidando de todos nós, e nós vamos morar no céu, isso aqui vai passar, nós vamos morar no céu, isso aqui vai passar, gente, a gente não foi criado para ficar frequentando igreja não, imagina, criado para frequentar igreja, pelo amor de Deus, ficar sentado no banco, ouvindo falar de Jesus, não, nós vamos estar com Ele, num reino, Jesus disse, na casa de meu pai, Ele não falou, na igreja do céu está cheio de banquinho, vou preparar lugar, Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, morada, 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 vai para morar, oh glória, não vamos pagar IPTU, aplaude Jesus mesmo irmão, aplaude o Senhor, vamos lá irmão, e lá não é esse asfalto preto, aí quando o sol queima, queima nosso pé não, lá as ruas são de ouro, os muros de cristal, nós vamos brilhar irmão, vai lá no meio dos pérola, dos ouro, nós vamos estar lá, ninguém vai roubar ouro lá não, porque tem ouro para caramba, e ninguém precisa roubar nada, porque tem de tudo lá, tem água da vida, tem alegria, tem abundância, por isso vamos viver felizes irmão, que essa vida logo vai passar, e nós vamos estar com Ele, por isso canta e louvores, não pensa nesse mundo aqui não, pensa no reino que está no nosso meio, pensa no banquete, que Jesus está preparando para nós, pensa sobre essas coisas irmão, não fica lamentando as percas da vida, não fica lamentando, ai, ai, não, vamos avançar cara, avançar, avançar, esse Jesus que nos encontrou, cada um de um jeito, Ele pega nós irmão, dentro da igreja, dentro da macumba, eu tenho amigos que foi salvo, dentro da macumba, lá meu irmão, a mãe de santo falou, sai daqui que você é da luz, eu tive amigo que foi expulso do terreiro, o menino se converteu em casa, e depois ele veio outra semana, ô pastor, eu não era pastor na época, ele falou, ô Landão, depois que eu saí da sua igreja, como eu conheço o pessoal lá do terreiro, eu fui lá, só que falaram, você não pode mais entrar aqui, porque agora tem uma luz na sua vida, você não é mais desse lugar, ele falou, o que quer dizer isso? ele veio falar para mim, o que quer dizer isso? eu falei, o que quer dizer isso? é que o Espírito Santo está na tua vida, e eles não suportam o poder que está na sua vida, aleluia, ele não suporta, e esse menino sentiu, e quantos irmão, quantos, estão impactados com o poder de Deus, impactados, lá os muçulmanos, não pode pregar o evangelho, mas uma muçulmana, lá na cadeira de roda, ela teve um sonho, que veio um homem, falar para ela, sair da cadeira de roda, assim, ele tinha a mão furada, ela falou, por que essa mão está furada? falou, porque eu paguei o preço pela tua vida, e quando ela acordou daquele sonho, ela começou a andar, Jesus visita em sonho, apóstolo Paulo foi visitado, indo bater, matar os crentes em Damasco, ele caiu irmão, no sol, do meio dia, a luz era mais forte, que o sol do meio dia, imagina que luz que era essa, Paulo no deserto, uma luz mais forte, que o sol do meio dia, cegou os olhos de Paulo, todos nós temos que ter um encontro, com esse Deus maravilhoso, que está aqui nessa noite, e está aqui nas igrejas, tudo nesse bairro aqui, está operando nas igrejas aí, cada uma com o seu nome, com o seu pastor, Deus está fazendo, nos irmãos que estão vendo nós pelo Youtube, um abraço a todos, amém? Diga, ô glória, amém? O reino de Deus é mais, que qualquer coisa, está bom? O reino de Deus, não é nossa vidinha não, viu irmão? Às vezes a gente tem uma vidinha medíocre, uma vidinha, não é um evangélico, é pequeno, não, não podemos comparar isso não, irmão, temos que ver o reino de Deus, algo muito forte, eu vou falar sobre isso hoje, é um amor, é um amor,